Minas e queridas manos e manas de alma, espero que todos estejam bem, entrando aqui ao vivo no Instagram. E vai ser salvo, vai ser republicado aí posteriormente no YouTube, não sei quando você vai ver, talvez só vai ver aí no YouTube. Vou falar sobre dissonância cognitiva, vamos bater um papinho sobre isso. Se você tem dúvidas sobre a dissonância cognitiva, já pode colocar aí e já encaminha. Você que está aqui no Instagram, manda um aviãozinho aí para outras pessoas que gostam de assuntos relacionados a mães narcisistas, que é o tema aqui do canal. Já vou começar dando um recadinho para as mães. Algumas mães têm chegado no canal e todas são bem-vindas, desde que sejam respeitosas. E essas mães, elas entram, comentam no canal com muita arrogância e prepotência, dizendo assim, você só fala de mães narcisistas como se existisse somente mães narcisistas. Tenho uma filha narcisista. Você deveria falar sobre filhos narcisistas. E o meu recado para essas mães é que eu não deveria nada, porque você não me paga nada, né? Se você não tivesse um contrato com você, você deveria dizer como eu devo servi-las. Servi-la ou servi-las, como você não está pagando nada no meu canal, que é sobre mães narcisistas há cinco anos, eu vou continuar falando sobre mães narcisistas. Quem está incomodado, que não existe conteúdo sobre filhos de mães narcisistas, é muito simples de resolver. Basta você utilizar. Ao invés de escrever, enchendo o saco de quem fala de mães narcisistas, você pega esse tempo seu, que deve ser de sobra, né? Porque os comentários são muitos. E vira a câmera para você, grava vídeos falando de filhos narcisistas. E coloca na sua conta do YouTube. É muito simples de resolver. Fica aí a minha dica. Não é um deboche, é uma dica, né? E não estou mandando e nem dizendo que você tem que fazer. Você faz o que você quer, né? Eu não estou pedindo por mim, estou pedindo por você, que é mãe e que vem aqui, reclamar que eu só falo de mães narcisistas. Vou continuar falando. Se está incomodando, deve ter motivo, né, minha gente? E a minha prática clínica, todas as pessoas, todas as mulheres que eu atendi que são mães e vieram me relatar que os filhos são narcisistas. Na verdade, quem são narcisistas são elas. Todas elas que eu atendi, que reclamaram que os filhos eram narcisistas, elas eram as próprias narcisistas. Tem até um vídeo aqui no canal, onde eu explano as mentiras que elas contam, deslavadas, as gaslighting que elas fazem, uma coisa assim, totalmente sem noção, totalmente descabido. Elas criam histórias. Então, fica aí o meu recado. Por falar em recado, tem cupom de desconto, tá, gente? Aproveite que tem 25% de desconto para o curso Como Superar Mães Narcisistas, que é um curso, um treinamento, um método criado por mim, que sou sobrevivente e psicanalista clínica, para você que é filho ou filha de mãe narcisista ou veio de um lar disfuncional. Virginia, por que que não é de graça? Porque eu, né, infelizmente, infelizmente, eu não tenho uma árvore do dinheiro e eu preciso trabalhar. E a forma como eu trabalho é através do curso, tá? Ontem foi a terapia em grupo, foi maravilhosa. A terapia é essa voltada para estresse pós-traumático complexo. Falamos sobre a adicção, que são os vícios que estão muito frequentes em quem sofre com transtorno do estresse pós-traumático complexo, tá? Então, é... por isso que é pago, tá, gente? É um trabalho, assim como você trabalha de repente. De repente, é... cuidando dos seus cachorrinhos como veterinária. Você que é faxineira. Você que não tem uma árvore de dinheiro em casa, como eu. Pois é, precisa trabalhar, tá? Por isso que não é de graça. Vamos, então, lá falar sobre reforço intermitente. Gente, tô segurando o celular para eu lembrar que eu tenho que ser breve, porque senão live eu começo a falar e não paro, para eu lembrar que o assunto tem que ser rápido e direto. Vou dar o exemplo, gente. Como que eu tô voltando nesse assunto que já foi falado aqui, né? Um assunto que eu já fiz uma live com a psicóloga Helena. Falamos sobre dissonância cognitiva, mas tem outros vídeos sobre dissonância cognitiva. Comentei no último vídeo que eu me mudei e era um lugar onde eu sentia muito calor, porque não tinha ventilação, né? Era um apartamento no último andar, então todo o sol batia em cima, batia na lateral de manhã, meio dia e na outra lateral à tarde. Antigamente falava meia água, né? Todo meio, meia água e muito quente. Foram muitos anos passando mal, eu tenho pressão baixa. E piorava muito, piora muito no calor, né? E eu desmaio, literalmente desmaio. Então foram muitos anos sofrendo, né? Com aquele calor, mas por ser casa própria, eu ia ali fazendo uma dissonância cognitiva. Como, por exemplo, tinham dias que eu acordava, passava tão mal, e só tinha ar-condicionado em incômodo, não na casa inteira, no apartamento todo, e eu dizia para mim mesmo, Poxa, mas eu também, hein? Caramba, eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Moro num estado que é super quente, uma cidade super quente. Aí eu também estou querendo que aqui seja frio. Nunca que aqui vai ser frio, né? Não vai ser, estou querendo demais. Ah, mas para que eu quero também ficar no frio? Ai, gente, tem um beija-flor ali, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ai, não vai conseguir estar longe. Mas tem um beija-flor ali tão lindo. Será que vocês conseguem ver? Ali, coisa mais rica, gente. Ai, desculpa, gente, tirei o foco, mas eu sou muito amante da natureza para não mostrar para vocês. Aí eu fiquei me iludindo anos após anos para não sair da minha zona de conforto, de mudar e sair do que é meu, do que é nosso, né? Eu sou casada, tenho família e tal. Com essa dissonância cognitiva, para que eu, né? Ah, verão, calor, o calor traz felicidade, o calor, ele, o sol, o sol é muito importante e tal. Ah, o ai da gente, né, se não tivesse o sol. Ficava ali me iludindo, criando uma dissonância cognitiva para enfrentar o que na minha cabeça não podia ser mudado. Porque quem tem dinheiro para comprar uma casa, né, própria? Eu não tenho hoje, gente. Quem sabe um dia. Mas hoje eu não tenho dinheiro para comprar uma casa própria. Então, como eu não via nenhuma outra possibilidade, eu pensava, nossa, nunca aqui tão cedo eu vou sair daqui. vou parar de passar calor e passar mal por passar calor. Porque algumas pessoas falam, ah, eu também tenho calor. Ai, no verão também eu sinto um calor. Gente, quem tem pressão baixa por calor, sabe? A gente desmaia, me dá placas de urticária, me dá herpes, me dá tudo por conta do calor. Enxaqueia que por aí vai. Só quem tem pressão baixa e vive num lugar quente sabe de fato quanto que é difícil, né? Então, eu mesma me iludia, criando uma dissonância cognitiva, distorcendo a minha própria realidade. Porque era difícil lidar com aquela realidade. E aí tem uma fábula, que é a fábula das uvas e da raposa, que é assim, a raposa, ela viu um parreiral e viu uvas lindas lá em cima, maduras, e tentou alcançar, não conseguiu. Então, essa raposa disse pra si mesma, ah, nem quero mais essa uva, ela nem tá tão madura assim. E também, se ela estiver muito madura, vai manchar os meus dentes. Não quero mais. Ela não é boa pra mim, essa uva. E isso acontece quando você tá no cativeiro. Às vezes, a sua meta pra sair do cativeiro, a sua meta pra sair de perto da sua mãe narcisista é tão alta, é tão difícil naquele momento, talvez por desemprego, por salário baixo, que você fala, não, ah, pra que eu vou morar sozinho? Pra que eu vou ser independente? Pra que? Ah, não, eu vou ter que pagar minhas próprias contas. Ah, ou pra quem tá casada, ou casado com um narcisista, ou uma narcisista, e precisa financeiramente dessa pessoa. Ah, eu vou ter que pagar a conta sozinha, vou ter que pagar a luz sozinha, a água, a internet sozinha. Pera lá. É, pra que eu quero isso? Melhor eu continuar casada com essa pessoa? Ah, mas, e família é tudo, né? Eu não posso desconstruir o que foi constituído por Deus. Família é algo de Deus, é criação, projeto de Deus. Eu não posso destruir a minha família parando de falar com a minha mãe. Eu não posso destruir um casamento que foi abençoado por Deus. E tem casamentos que nunca foram abençoados por Deus. Deus jamais desejaria que você casasse com um perverso, psicopata e narcisista, ou vice-versa. Você nasceu na sua família por algum motivo que você desconhece, e eu desconheço, mas Deus não te fez, né? E aí, entrando aqui um pouquinho na religião, porque, como eu falei, às vezes as pessoas entram em dissonância cognitiva pela questão religiosa, por isso estou comentando sobre isso, e me sinto à vontade pra dizer isso no meu canal. Porque quando eu falo, se eu falo a palavra Deus, já jogam cinco pedras. Dá licença, o canal é meu, você cria o seu e não fala de Deus. Mas como o assunto aqui é religião, e muitas vezes ocorre esse... essa dissociação, esse processo dissociativo de religião, você não nasceu pra ficar sofrendo na mão de uma mãe narcisista. Deus não te fez pra você ficar tendo que se sujeitar a abuso, violência psicológica e física. Jamais, jamais. É cada um por si e Deus pra todos. Ela que lute, você que lute do outro lado, longe de gente perversa. Só que cria-se essa dissonância cognitiva de eu não posso me afastar da minha família porque é errado, é pecado. Eu não posso me divorciar desse narcisista perverso porque é pecado. Eu estaria ali quebrando uma promessa que eu fiz pra Deus lá no altar. E tem várias formas de dissonância cognitiva que nós criamos, né, no relacionamento abusivo com o narcisista. Olha, isso que seu marido fez com você ter errado. Ele não pode falar assim com você. Ah, não, sabe o que que é? É que ele tava muito estressado aquele dia. Ele teve um problema no trabalho e ele, infelizmente, ele tava de mau humor, mas ele tem a alma boa. E eu já conversei com pessoas assim, com mulheres que estão em relacionamentos abusivos, que falam isso. Não, Virginia, ele é uma pessoa maravilhosa. Você precisa conhecer ele. Ele é uma pessoa muito boa. Ele ajuda tanta gente. Ele é um patrão tão maravilhoso. Mas comigo é diferente, Virginia. Comigo, ele só é tóxico comigo. Por isso que eu sei, Virginia, que ele não é uma pessoa, porque ele só é comigo. Dissonância cognitiva, gente. Dissonância cognitiva. E quando a gente sai desse padrão, e só quando eu mudei pra cá, que eu saí do calor diário, e que eu pude sentir essa brisa no meu rosto, é que eu tive dimensão de quantos anos eu me enganei, de quantos anos eu fiquei criando, distorcendo a verdade, dizendo pra aquelas uvas lá, elas não são tão boas assim pra mim. E agora, chupando a uvinha madura, docinha, agora sentindo o vento, é que eu olho pra trás e quando você tá no emaranhado do narcisista, seja mãe, parceiro, que você saia como se você estivesse numa ilha deserta, porque eles isolam as vítimas, saísse da ilha e olhasse a ilha de longe e enxergasse o quanto que aquela ilha não tinha nada. Você tava sobrevivendo só com água de coco. e quanta coisa tem fora da ilha, sabe? É muito bizarro isso, quando você sai do emaranhado dos narcisistas, quando você sai do convívio com a mãe narcisista e olha de longe o caos que estava a sua vida. Tudo melhora, gente, quando a gente se afasta de narcisistas. Tudo, tudo. Você, não sei se quem assistiu aí, é nada ortodoxa. É como aquela cena que ela pela primeira vez entra ali no rio sem aquele monte de roupa, um lago lá com uma garotada, né? Assim que ela saiu do cativeiro. Você sente tudo diferente. A brisa no seu rosto é diferente. Porque quando você sai da manipulação, do gaslighting, da agressividade passiva, do constante assédio psicológico, quando você respira paz, tudo é diferente, gente. Até o vento tocando no seu rosto é diferente. Como é bom não estar perto deles, né? Como é bom. E aí até me perguntaram, né? No último vídeo, quando eu disse que mudei. A Virgínia, você mudou para mais longe da mãe narcisista? Eu mudei, mas não foi por isso que eu mudei. Claro que juntei o útil e o agradável. Quanto mais longe, melhor. Mas mudei para longe dela. No entanto, soube recentemente que ela também se mudou para mais longe ainda. Então, ótimo que aí eu fui para um extremo, ela foi para o outro. Maravilha. Quando os narcisistas e o marido dela faleceu há pouco tempo, quando a mãe narcisista o cônjuge morre, elas dão uma surtada. Porque amam? Não. Porque é menos uma pessoa para elas infernizar e infernizar e aí elas ficam caçando presas, sabe? Eu sabia que ela iria assediar a minha filha, a minha filha mais velha que é adulta e tal. Que ela ia... Porque da outra vez, quando meu pai morreu, e eu não sabia ainda nada do narcisismo, ela me assediou de todas as formas. ela tentou roubar a minha filha de todas as formas mais cruéis, perversas e criminosas possíveis. E graças a Deus não conseguiu. Ela iria fazer de novo, eu já sabia. Prevendo isso, quando ela começou a cercar a minha filha, eu quebrei o meu contato zero de cinco anos e mandei um áudio de um minuto dizendo a ela que se ela continuasse importunando, importunando, importunando a minha família, que eu iria entrar com a medida protetiva. Porque já tem uma pessoa da família que eu já entrei com a medida protetiva e ela seria a próxima. E que as coisas eu não resolvo com ela, com os amigos pedófilos dela, com as coisas erradas que ela faz. Comigo é na justiça. Se tem uma coisa que ela tem problema, é com polícia e com justiça. Um mês depois ela se mudou. Um mês depois, soubemos aí da morte do marido, uma morte que a família dele publicou nas redes sociais, eu vi que traumatismo crâniano, ele morreu. A família não sabe dizer como, porque segundo eles, segundo a minha mãe, não houve nenhuma queda. Só que ninguém morre de traumatismo crâniano porque o vento passou, alguma coisa aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu. e um irmão meu paterno, que é esse que eu estou com a medida protetiva, esteve na casa dela, eu soube que ele esteve e depois publicou nas redes sociais dele e eu tenho pessoas que são da minha confiança que veem essas coisas para mim, ele com várias notas de cem reais, ostentando, assim, tipo uns dez mil reais em notas de cem reais. Então, depois disso, ela resolveu mudar, né? Ainda bem que foi mais para longe, eu não tenho nada a ver com isso, não é parente meu, né? não tenho vínculo com eles e enfim, ema, 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 cada um com seus problemas, o que se faz se não se paga aqui pela justiça dos homens, para mim, se paga na justiça divina, tudo que a gente faz, eu acho que tem retorno, se você planta boas coisas, você vai colher boas coisas, se você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins também, seja em qual plano espiritual, essa é a minha visão particular, né? Então, para as pessoas que ficaram curiosas, sim, eu me mudei para mais distante, depois disso tudo, ela mudou, está morando em outro lugar. Tem informantes, esse povo que é perverso, psicopata, a gente tem que estar atento, a gente tem que fazer boletim de ocorrência, a gente tem que entrar com medida protetiva, porque a maldade humana, ela é sem limites, né? Então, todos os meios jurídicos, e eu sou bem assessorada por duas advogadas, que são meu braço esquerda e direito, tudo que eu faço, e eu tenho esse amparo jurídico e orientações jurídicas também, para, o seguro morreu de velho, né, gente? A gente não sabe o que passa na cabeça deles, eu sei que ela está mais distante agora, e eu tenho essa medida protetiva contra esse irmão paterno. Virgínia, como sair dessa dissonância cognitiva? Acredito que seja o que muitos querem saber, né? Se trazendo para a realidade, não tentando se enganar mais, não tentando se iludir. Pera lá, vem um pensamento desse? Estou um pouco resfriada, gente, só um minutinho, vou ter que tossir. Vem um pensamento desse? Se traga para a realidade, será que isso é real, ou será que eu estou me auto-sabotando? Não vai pensar difícil, ah, dissonância cognitiva, não. Será que isso não é uma auto-sabotagem? Porque eu ainda estou na esperança de que receberei amor da minha mãe que é narcisista e que não tem a capacidade de amar? Que a ciência já comprovou isso. Pera lá, a ciência já comprovou que narcisista não possui a capacidade de amar. Será que eu estou me enganando, dizendo, ah, eu não vou ser capaz de me sustentar, sair do cativeiro, pagar minhas contas? Será que não é aquela fábula que a Virginia falou da raposa e das uvas? Será que eu estou colocando esse desafio de ser independente como as uvas maduras e estou dizendo, ah, não, isso não é para mim? Para que eu quero ser de casa sendo que aqui eu tenho alguém para pagar as minhas contas? Será que não é viagem minha? Será que não é dissonância cognitiva? Será que não é auto-sabotagem? cria um gatilho, um gancho, uma âncora mental te trazendo para a realidade. E lembre-se que a vida ela sempre será melhor longe de narcisistas. Eu estou dizendo que a vida vai ser um mar de flores, não vai ser uma coisa cor-de-rosa, mas que estar longe dessas pessoas você enxerga o mundo totalmente de outra maneira. Assim como eu dormi e acordar não passando mais mal disso porque os desafios continuam me faz pensar caramba por que que eu não tentei isso antes? Por que eu não vi outras possibilidades antes? Por que que eu fiquei tanto tempo na minha zona de conforto sendo que eu poderia ter um melhor agora? É isso que você sobrevivente merece. O melhor. Não tenha medo de tentar o melhor. Porque se pelo menos você tentar você nunca vai carregar culpa de não ter tentado. Só que se você não tenta e fica esperando o milagre acontecer pelo acaso as coisas nunca vão se realizar na sua vida. Então tente. Tente. Vou abrir para as perguntas para finalizar. Virginia, a mãe narcisista é narcisista somente na relação mãe-filho ou os outros aspectos da vida também? Sim. Quando elas não têm um filho para infernizar elas procuram outras pessoas para infernizar. Às vezes uma colega de trabalho é porque vocês talvez não sabem os filhos não sabem das tritas, né? Mas sempre tem e sempre vai existir. Não é só com o filho. Pedro, filha com mãe narcisista só tem paz ou no contato zero ou depois da morte da mãe? Em ambos os casos há que fazer psicoterapia, sim. Se sua mãe já morreu sua mãe está viva se está no contato zero se não está terapia minha agenda está aberta para quem quiser agendar a consulta maiores informações pelo meu e-mail que é o virginia.coz e.psicanalista arroba gmail.com Para aqueles que querem economizar a ferramenta terapêutica curso como superar mais narcisistas a parcela fica pequenininha gente com esse cupom de desconto chamado amor25 fica o seu cafezinho lá naquela cafeteria chique de sexta-feira você economiza aqui e ganha para o resto da vida porque você colhe ferramentas terapêuticas que você aplica no seu dia a dia para o resto da vida e Pedro você esperar sua mãe narcisista morrer para você ter paz olha tem muitas mães narcisistas que vão até 100 anos e tem muitos sobreviventes que não chegam nem a 70 porque ficam com a saúde detonada então não espere sua mãe narcisista morrer para você ter paz busque a sua paz interior trabalhe com o que você tem em mãos se afaste o máximo possível e aprenda a lidar com a campanha de formatório porque ela sempre vai existir tá deixa eu ver se tem mais perguntas Priscila está dizendo quanto mais longe o narcisista melhor já bloqueei três irmãos tóxicos MP Nunes está dizendo quando meu pai faleceu tudo mudou me sentia como se estivesse sendo punida por alguma coisa até hoje ela quer me controlar elas ficam piores quando o marido morre quando elas não tem quem infernizar elas ficam parecem mais perversas eu nem sei explicar o certo o que é mãe e vó narcisista super frequente Viviane está dizendo Viviane está dizendo e graças a você Virginia muita coisa mudou na minha vida um abraço Viviane a minha mãe narcisista me pune e é cruel com as pessoas que se aproximam de mim pode acontecer a outra Priscila está dizendo que os vídeos são um conforto obrigada querida que bom que te ajuda Viviane está dizendo coloquei no meu espelho a frase fico fico em deixar de ser trouxa é um bom gatilho para você lembrar de não dar valor e atenção para quem não te merece né Dri está dizendo está 10 meses em contato zero parabéns querida tem pessoas que pensam que narcisista tem empatia por dar coisas materiais dinheiro ou por fazer caridades né mas não tem não meu pai não sabia amar quando minha mãe falava que ele não nos amava ele falava que a gente não sabia de nada a Pri está perguntando se a mãe narcisista pode cometer suicídio pode é difícil é mais um perfil da mãe borderline não sei que ela tenha o border e o narcisismo assim muito junto mas é um perfil mais de border tá não é um perfil ou histriônica não é muito perfil de narcisista não mas pode acontecer a Roberta tá dizendo eu consegui medida protetiva graças a Deus hoje tem paz tá vendo gente se consegue medida protetiva de mãe narcisista já atendi paciente que conseguiu também consegue sim gente não sei mais como lidar com a minha mãe a Jana tá dizendo minha mãe me controla em tudo controla minha vida a vida dos meus filhos isso faz de mim dos meus filhos eu não consigo cortar o cordão umbilical Jana faça o curso pra você aprender tem um módulo só de como você fazer o luto da mãe narcisista e quebrar esse vínculo se empoderar pra se afastar dela aí tem outro módulo também de como lidar com a mãe narcisista pra aqueles que convivem que são obrigados a conviver como colocar limites nessa relação a Silva tá dizendo que a mãe narcisista ela disse que vai se matar elas dizem né dizem mas não fazem né e podem ser borderlines também talvez vocês não sabem bom vou finalizar por aqui obrigada pela participação de todos um abraço pra vocês não se esqueçam do cupom de desconto amor25 tem que lembrar de clicar parece assim eu vou deixar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado ou no primeiro comentário fixado e no instagram no link da bio no espaço você tem cupom de desconto você clica e coloca amor25 depois clica em aplicar pra validar o seu desconto tá bom e sejam todos bem vindos os alunos novos terapia em grupo ontem foi muito legal como é bom ver o rostinho de vocês conhecer vocês melhor poder ouvir vocês também então a terapia em grupo serve pra isso esse ano de 2023 a terapia em grupo vai até dezembro tá bom tem um calendário tudo certinho pra você se inscrever na terapia em grupo você efetua a compra do curso entre em contato pelo e-mail falando Virginia quero participar da terapia em grupo lembrando que é só para os alunos é mais aí um presente meu para os alunos tá bom amo vocês gente e não esqueçam de lutar de lutarem pelos seus objetivos pelas suas metas e sem auto sabotagem acreditem que vocês são capazes de qualquer coisa não tenham medo de iniciar contato zero não tenham medo de serem independentes porque vocês podem conseguir sim tá bom beijão tchau tchau